No Vale do Aço, no Vale do Aço, um homem foi preso, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 8 anos. O caso foi registrado no bairro Silvio Pereira, em Coronel Fabriciano, e a Gisele tem outros detalhes. Gisele, quando esse caso foi registrado? Saulo, este caso aconteceu neste fim de semana, no sábado, em Coronel Fabriciano e foi reportado à polícia pela mãe da menina de 8 anos. Ela contou que a filha chegou em casa chorando, a filha antes disso estava na casa de uma amiga e no momento que ela foi ao banheiro teria sido assediada pelo padrasto da amiga dela, de 10 anos. Este homem, de acordo com a vítima, passou as mãos nas partes íntimas da criança e ainda pediu para ver. A criança, amedrontada, saiu correndo e contou para a mãe. A polícia foi até o local no mesmo momento, o homem estava lá e foi preso em flagrante. Ele negou todas essas informações que foram prestadas pela menina, pela mãe da menina também. Diz que estava em casa, sentado no sofá, assistindo um jogo de futebol e que nada disso aconteceu. O homem foi levado preso e pode responder na justiça por estupro de vulnerável, um crime com pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. Saulo? Se as suspeitas ficarem comprovadas, vai responder sim pelo crime de estupro de vulnerável. E não tenham medo de denunciar. Mães, não deixem seus filhos, suas filhas sozinhos, sozinhas. Aí eu vou ali na padaria rapidinho, eu vou ali no supermercado, na mercearia rapidinho, eu vou resolver um negócio rapidinho. Leva seu filho, leva sua filha, não deixe sozinha. O mundo em que a gente vive hoje, nós não podemos confiar em ninguém. Em ninguém. É um absurdo. Não se faz isso nem com um adulto. Nem com um adulto. Numa relação entre marido e mulher, não se faz isso nem a força. Imagina como uma criança. Uma criança inocente. Porque a criança é inocente. 8 anos de idade. Essa é do Vale do Aço. Uma criança inocente. E agora, como é que fica a cabeça dessa criança? Por causa de um monstro desse. Como que fica? A cabeça de uma criança. Cheia de traumas. Por causa de um camarada, um monstro desse. É revoltante. É revoltante.